Então galera, após os últimos acontecimentos no show do João Gomes, duas fãs tentaram invadir o palco e ele foi atingido nas partes íntimas por um objeto e ele se pronuncia para a galera e manda um recado, beleza? Tem dois vídeos aí que tá rolando, é esse que a menina caiu ali na beira do palco e o do, sei lá, quando jogaram, ó, primeiramente, toma cuidado, qualquer artista que estiver se apresentando, aquela beira do palco tem muito fio, você pode acabar tomando um choque, velho, e não é só se machucar, pode até morrer, porque ninguém, é muitos fios mesmo, se acabar soltando, às vezes eu tô cantando e piso em algum e desconecto, imagina quem passa assim, quem passa assim desse jeito, né? Então, e a outra coisa foi do celular que jogaram, velho, a pessoa tenta desfazer, bateu mesmo no Joãozinho, ó. Ô galera, essa não é a primeira vez que isso acontece, mas eu queria falar aqui com vocês, porque tipo, pô, seja o artista que você for ver, ele tá querendo dar o máximo de atenção a todo mundo que tá ali embaixo, e tipo, é, espera um momento, vai ter um momento que o cantor vai lá, vai pegar o celular, vai tirar uma foto, e até esse momento não chegar, não jogue não, pelo amor de Deus. Já aconteceu de bater no mesmo canto, só que tipo, eu, a gente leva na boa, a gente tenta disfarçar que não doeu, mas dói, dói, é isso, curta, dance, pule, mas não jogue nada no foco, não.